A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMÉM A CIDADE NO BRASIL 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 Pedimos de noite e de dia, cantando a barca, pelo teu amor. Dê-nos para sempre, nosso protetor, cantando a barca, pelo teu amor. Dê-nos para sempre, nosso protetor, cantando a barca. Portanto, Romeiro, não deixes de ser o nosso barqueiro, cantando a barca, pelo teu amor. Dê-nos para sempre, nosso protetor, cantando a barca, pelo teu amor. Dê-nos para sempre, nosso protetor, cantando a barca. Dê-nos para sempre, nosso protetor, cantando a barca.